Fala galera, aqui é o Adilson Zirad, DJ Adilson, são 17 horas e 5 minutos, estou aqui de fronte à faculdade Praia Grande, Vila Verde, Centro Educacional Colégio de Ensino Médio, perto da... Aqui é Castelo Branco, acho que é Castelo Branco, acho que é Castelo Branco, aqui ó, vou virar aqui pra vocês verem, ó. Deu pra ver aí? Aqui, isso é uma segunda-feira, dia 26 de outubro de 2020, DJ Adilson, Adilson Zirad aqui, na Praia Grande. Aqui, não sei se é Tupi, se é aviação, aqui acho que é aviação já, aqui pra trás, lá pra trás, ó. É isso aí, estou aqui perto da Central Som, Som, Imagem e Qualidade para o seu veículo. Mais um visual pra vocês aí, ó. Entendeu aí? Mais uma tour Adilson Zirad nessa segunda-feira. Um abraço a todos aí. E vamos que vamos que o tempo não pode parar. Beleza? Vamos aí, então. Falou, fui!